Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixem o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano. Então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano. A gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí, TJ, eu estou mostrando vários códigos de GIFT card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um GIFT card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano. Me siga. Arroba aí, TJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição. Me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês. É nóis e simbora pro vídeo. Gostei milzão aqui, velho. Tá reimaginário, hein? O time tá muito apelando. Tá doida? Nós temos um L. Caraca, todo mundo de Power Rangers. Todo mundo de Power Rangers. A gente tá com café com leite, vocês estão aí falando o que? Tá com o que com leite? Caraca, a gente já começa aqui na Sniper, dois. Começou nos carros, hein, men. Ah, velho, como é que voa com esse carro aqui? Eu sei que tem que vão pular com ele. É o X. Se a gente tiver no controle, é o X. Só tá muito fácil pra vocês. Ou não, né? Tem um buraco lá embaixo. Vixe, eles têm que voar aqui em cima de nós? É. Porra, gente. Cadê vocês? Eu quero saber onde tá vocês. Nossa, piora! Não, não, não. Isso, Wallace. Pô, velho, nem deixou eu jogar, mano. Nossa, piora, Eric, o que que é isso? Eu não sei como é que voa, só tem que fazer. É o E, mano, é o E. Meu irmão! O cara nem deixou nós jogar, galera. Ué? Ó, tem missão, mano. O carro tem missão. Nossa, coitou. Caraca, velho. Meu irmão! Ah, não, tem missão. Eu acertei no chapaque. Eu acertei no chapaque. Como assim, velho? Tem missão no carro deles? Tem. Tem missão, mano. Tem missão, apertando aqui, velho. Pula lá em cima, chapaque, você só atropela. Ai, 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 vai tomar. Porque o capô. O capô entrou na frente. Eita, miséria, braba. Vai tomar, vai tomar agora, eu acho. Nossa, velho, nossa. Não deu nem tempo, velho. Não matei ninguém nessa. Não tem ninguém. Que bala, velho. Uma dúvida. Não tem que comer o Tink, que sobrou só aí, mano. Nada de um minuto. Ele deve estar com o bagulho que a mira gruda, velho. É, lá, né? 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 Foi dois, você matou a seguida? Dois em vida, eu sou péssimo em sniper. Você matou, o RD matou o E2 antes, você vira. Caramba. Nem deixou jogar, vocês viram, galera? Cara, eu não acreditei não, tava pegando a sniper ainda, pô. Que traga ali, ó. Esse carro voa? Voa. Cara, eu não tenho dinheiro! Eu nem sei o que traga eu tô. Eu só comprei o trage, graças a partir do lado e saí com uma das raízes de M.E. Verdade, o Duc fez uma raízes comigo e pegou um milhão. Um milhão e quinhentos. Uma missão, uma missão. Na moral, agora eu fiquei com medo de... Agora a gente ia tomar uma barra. É um reje azul, é um reje azul. Você acertou com essa, velho. Essa tá ficando com ruim, velho. Como é que ele solta a missão? Eu tava o quê? No controle ou... Eita, ele pula só. Ele só pula, né? Ah, agora eu... Caraca, mano! Eita! É! Leveu o Eric! Leveu o Eric, o Crazy! Leveu o Eric, o Crazy! Nooo... Nossa senhora! Nossa senhora! Eita! Sai! Ai, miserável! Ah! Eu não queria falar aqui em cima, mano! Eu caio aqui embaixo, mano! Ah, velho! Não dá não pra mirar com essa sniper aqui, velho! Será que eu vou pular pra trateia aqui de volta? Vai! Eu tô te falando que foi uma cagada muito grande! Acabou? Eu saquei... Acabou, né? Acabou, né? Foi uma cagada muito grande, velho! Foi uma cagada muito grande, velho! Foi uma cagada muito grande, velho! De novo, eu ia render matando! De novo! De novo! De novo! De novo! De novo! De novo! De novo, o Eric! O Eric! O Eric! O Eric! Caralho! Tu é doido! Tu é doido, velho! Serviço fudendo! Como que você fez isso, bicho? Cara! Fudendo! Bicho! Velho! Não deu tempo nem de eu pegar! Caralho, bicho! Eu peguei aicionou e eu peguei... É... É... Em bloody pondo, hein, doido! Cavabo, fio! Mangalarga! É... É... Eco a doido! Cava, mangalar! Beleza! Vamos finalizar, tipo... Exo horário! Deixa eu matar um também, mano! Vambora, filho! Aí veio um cara ali, no estilo chapax, por exemplo que ele é cagão, cheio dos hacks E aí, peraí, peraí, rapidinho. Chapa, você vai dar coronhada com carta dentro. Vai dar coronhada, se eu ver, vocês vão assinar. O que é isso? Como vocês estão dando aqui, mano? Você morreu agora. Nossa, vai ver. Caralho! Nossa, tá lagadão. Matou. Valeu, Crazy. Caralho, PJ. Nem deixou eu jogar, mano. Pô, mano, na moral, eu jurava que eu não ia te acertar, mano. Nossa! Ah, mano. Cadê, cadê, cadê? É nem dois minutos. Vamos lançar, vamos lançar. Joga, vamos pro alto. Não é possível não, velho. A gravação deu cinco minutos. Ai, meu Deus! Nós estamos dançando, cara. Pula, velho. Pula. É o analógico. É que eu estou procurando. Ai, tomou. Ai, agora. Boa, meu garoto. A granada aí, um bagulho que explodiu. Calma. Ai, tomou. Eita, caralho. Eita, caralho. Esse morreu, esse morreu? No alto, no alto. Que loucura, mano. Que loucura, velho. Ai, ai. Esse serviço foi muito louco, velho. Tinha que ter uma rodada. Se existe um time cagado, ele se resume... Bom, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Tchau.